Desse lado de cá, temos a possibilidade de Noé ter trazido plantas para dentro da arca e ter cultivado essas plantas, inclusive para alimentação deles. Eles não sabiam quanto tempo de nuvem ia durar. Lá embaixo, olha aí, nós podemos ver os andares da arca e olhar aqui essas plantas que foram criadas, como impossível, jardim dentro da própria arca que servia para alimentação. E aqui olhando para cima, nós vamos ter as chanelas da arca que servia. A arca não tinha chanelas laterais, mas tinha chanelas para cima. A única coisa que eles podiam ver era ficar olhando para o céu. Esse é o terceiro e último andar da arca. A ideia de plantas que foram criadas aqui dentro da arca. E olhando aqui para baixo, nós temos uma ideia da altura da arca. que isso aqui é um prédio de mais ou menos cinco andares. Não é? Essa grande arca, réplica da arca de Noé. Isso seria as dimensões exatas da arca. E note que dá para ter muita coisa dentro da arca. Após o dilúvio, nós temos a história da torre de Babel, onde eles queriam construir uma torre, talvez para se prevenir de um futuro dilúvio. E os homens então começaram a construir uma grande torre. A ideia talvez é que se Deus mandasse outro dilúvio, eles estariam segundos na torre que eles faziam. Mas aí veio a confusão das línguas e aí eles se espalharam. Então aqui dá a ideia dos acampamentos, trabalho unido dos homens para construir essa grande torre de Babel. Note que quando a gente vem na arca, nós não estamos aqui só vendo o Gênesis 6, a arca. Estamos vendo a história do livro de Gênesis, Torre de Babel, o julgamento de Deus confundindo as línguas e espalhando os povos. Vemos aqui uma tabela das nações. Noé e seus três filhos, Sem, que deu a raça Semita, que povoou Oriente Médio, Arábia, Cã, que povoou Misfraim, Misfraim é Egito, Cuxa, Etiópia, Mútu, Ívia, Terra de Canaã. E Javatec ocupou as regiões que nós conhecemos como Europa. Então, dos três filhos de Noé, nós temos a Ásia, povoada pelos Semitas, parte dos Canaítas, Oriente Médio, e Europa pelos descendentes, Gomer, Magodo, Madai, Gavan, muitos interpretam até Gomer com a Alemanha hoje, e tantas outras aqui, a tabela das nações, partindo dos filhos de Noé. Daí, as diferentes raças que nós temos, hoje espalhadas pelo Mim, partindo dessa, desde o Mim. Então, nós temos a história de Noé, sua esposa, de Javatec, sua esposa, de Pai, sua esposa, espalhando pelo Mim. Então, temos toda essa história aqui, onde podemos aprender na Bíblia, e vemos que Deus ama a todos, que Deus criou a todos, que todos os homens foram criados a imagem e semelhança de Deus, e é o aproveitamento de alguns tentando escravizar, que Deus dominou. novamente, estamos na arca, ou réplica da arca de Noé. Esse é o terceiro andar da arca.